Você toca o meu coração Quando eu penso que você não vai parar Você só pensa em me sentar Você pensa que não é feliz Porque se eu creio que você não está Acontece que eu não vou naturalizar Acontece que eu não vou naturalizar Quando eu penso que você não vai parar Você só pensa em me sentar Você pensa que não é feliz Porque se eu creio que você não vai parar Acontece que eu não vou naturalizar Quando eu penso que você não vai parar Você só pensa em me sentar 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto